E a Brigada Militar também prendeu um foragido aqui na cidade de Erechim. Olha, foi na manhã desta quarta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar realizava o patrulhamento na rua Santos Dumont e acabaram abordando esse indivíduo que tinha um conhecimento de um mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 58 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia e onde foram realizados os procedimentos. A Brigada Militar e a Polícia Civil não deram detalhes sobre o motivo que levou a Justiça a expedir esse mandato de prisão contra este homem, tá bom?